Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde para o meu. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1780 de hoje. Terça-feira, 8 de novembro de 2011, vamos ao manchete. Aposentado mais perto de letrar, 11,7% de reajuste. Na sessão de aderbidas, vão perder jogo de vôlei e enfim escampa. A polícia prende mais dois pelo assassinato do Sr. Racista. Médico é condenado pela morte de Michael. Estas outras notícias de capa de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do site do Futebol e com uma notícia do site do Futebol e com uma notícia do site do Futebol e com uma notícia do site do Futebol. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana. AM, 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite às 5 da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Na escola, o professor estava fazendo uma brincadeira de falar Seu K, seu C, seu C, seu C, seu C, seu C, seu U. Fernandinho, sua vez. Seu K, seu C, seu C, seu C, seu C, seu C, seu U. Parabéns. Junzinho, mais uma vez. Seu K, seu C, seu C, seu C, seu C, seu C. Junzinho, falta uma. Seu U, professor. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Aposentado mais perto de levar, 11,7% de reajuste. Presidente da Comissão Nícita do Orçamento confirma a representante dos segurados e centrais fiscais que há dinheiro para o pagamento em 2012. Detalhes na página 24 de um dia. Médico é condenado pela morte de Michael. Após uns três dias de julgamento, Conrad Murray foi considerado culpado por homicídio não intencional do Harry Potter. Michael Jackson morreu em 2009 de intoxicação pelo anestésico Propofol. Murray estava com ele. Médico poderá ficar preso até quatro anos. Detalhes na página 28 do dia. E ao longo do jornal. E nas notícias do site do Fuxico, né? Faltam dois dias. Políticos de diferentes partidos se unem em defesa das riquezas do Cressal. Detalhes na página 21 do dia. E mais. Na página 21 da Ciência da Economia, E a perda de Riotis põe em risco um milhão de empregos no Rio. No Guia ou dia de viagem, conheço os encantos das charmosas cidades de Bruges, na Bélgica. Na página 14 da Ascensão Rio de Janeiro, Antes da UPP, Nem da Rocinha mistura álcool com droga e passa mal em festa. Nas páginas 12 e 13 da Ascensão Rio de Janeiro, O parque de Historia do Créia constata problemas em prédios no Alemão. Nas páginas 4 e 5, Polícia prende mais dois pelo assassinato de cinegrafista. A acusados de participar do teoteio na favela de Antares, Eles foram presos no berco em que Gelson Domingos da Silva foi baleado. Nas páginas 40 e 41, Na sessão de AD, Bibas vão perder jogo de vôlei em fina estampa. Fortões terão jogador sem cueca. E Cro fica desfacentado. Já imaginou telefone fixo, Internet e Wi-Fi em um único aparelho? Aguarde! Promoção O Dia Vivo Box. Saiba como, nesta quinta-feira, No seu Jornal Dia, Em conjunto com a Vivo. E agora, as notícias do site ProtejaSocis.org Bento XVI, Farsante de Roma. O cardeal Antônio Maria Roco Varela, Como motivo da visita do Papa Bento XVI, A Madriga é o pelo desperdício econômico, No que tem mostrado o sentido da vaidade, Ou da validade do ditado, Que sentencia a agonia dos impérios, Quando ostenta o seu poder, Em antecipação e pressentimento do fim se aproxima. Atente ao comentário que aludem estas linhas, As enfatizam e o asilo monástico, No que já está convertido a cadente religião dos infernos, O catolicismo apostólico romano, Aquela que surge da diabólica, Estratégia mercantil dos pisseudos, Onze apóstolos e seguidores do Cristo da História, O Rabino da Galileia, O mesmo que a propósito escolheu mentes tão contaminadas pela mentira, Pelo usura e pelo poder, Para espalhar no claro cumprimento com os bons divinos, A apostasia por vinte séculos sobre a face da terra. Seu atual líder polêmico, Em memória a suas décadas de juventude, Elaborando em sua memória o perdão alemã nazista, Em seu país de origem, E a organização política a que pertencia, Como pretendemos ser rival de seu líder, Dirigente ideológico e espiritual, O Führer do terceiro Reich, Adolf Hitler, A quem uma vez lhe rendeu homenagem, Enchendo as filas de seu partido, Agora busca um lugar na história, Com sua média e repulsiva conduta, Do imaculado Papa de Almond, De Almond, Traje em cheio de multidão. Iosef Rassinger, Sabe melhor que ninguém que o fim se aproxima, Observa de longe com potentes binóculos, Agonia e seu império, Largos bancos das sinagogas, Que possuem vagas pelo tempo, Morfadas pela ausência do calor humano, Cavernas de agonia, Velhas sem calorias, Descansando em frias madeiras de suas tumbas, Em busca de um alívio e esperança, As suas monótonas vezes que nunca chegam. Só a decepção de uma ladainha, Um ritual que incansavelmente repete Sua acostumada fraseologia oca e vazia. Prosaico tinta dos sinos, Anunciando as missas e o fim, Se suas estérias vidas se acerta. Esse é o núcleo da verdadeira e patética riqueza Que hoje postenta o décimo sexto Papa dentro. Sobre o telão, Termina a trama. Os atores, Papa, Monges, Freios, Ao vindo da tumba, Vem a glória, Aumenta a luz, Ilumina os céus, Se desistir com as travas, Finaliza Roma com a pau, Filha da mãe direta que a pariu, A Roma imperial, Acabam-se as batinas dos atos, Os funcionários e as mitras, Vem outras vestimentas, Eternas, De luzes brilhantes, De urânio, Chumbo e césio, Cobalto, Titânio e hélio, Adeus papas e padres, Mentiras e roubo, Adeus usura e chantagem, Até sempre pedófilos degenerados, Até nunca catolicismo humano, Despede igreja católica, Queima-te Vaticano, Adeus Ratzinger, Até nunca esterco dos infernos, Foi o que diz o site, né? Foi o que diz o site. E agora, As notícias do site, Ovo Chico. Doutor Conrad Murray, É considerado culpado, Pela morte de Michael Jackson, O médico pessoal do Popstar, Saiu algemado do tribunal, E aguarda a sentença, Que será promulgada, No final do mês. Depois de mais de um mês de julgamento, O médico particular de Michael Jackson, Doutor Conrad Murray, Foi considerado culpado, Nesta segunda-feira, Quer dizer, Ontem, Segunda-feira, Dia 7, Por um incígio culposo, Quando não há intenção de matar, Por ter administrado potente anestésico, Propofol, Usado apenas em hospitais, No rei da música pop, Parecido em sua mansão, Dia 25 de junho de 2009, O crime foi considerado, Inafiançável, Por isso, O médico deixou a corte algemado, E ficava sob o custódio, Do condado de Los Angeles, Após a conclusão do julgamento, Muitos fãs do cantor, Gritavam na porta, Do forma de palavras, Contra Murray, A sentença, Foi mostrada em link, Ao vivo, No site TMZ, Conrad Murray, Foi acusado de negligência, E de administração indevida, Do anestésico, Propofol, E seu julgamento, Começou, Dia 27 de setembro, Jackson, Sofreu de insônia crônica, Que se agravou, Com um ritmo pesado, Dos ensaios, Para a turnê, This is it, Que apresentaria, Na O2 Arena, De Londres, A partir de julho de 2009, O Dr. Murray, Passou a administrar o anestésico, De forma sistemática, Além de outros sedativos, Para que Michael, Conseguisse abolir, Na noite do dia 29 de junho, Depois de injetar o anestésico, No pop store, Conrad, Deixou de monitorar o paciente, E saiu do quarto, Para fazer ligar suas telefônicas, Quando percebeu, Que Michael não respirava, O médico demorou, Para chamar o resgate, A sentença, Só será promulgada, No dia 29 de novembro, E agora, A última do Jornal A Memory, E a última do Jornal A Memory, Jornal cheio de notícias, Até o fim, Personagem de Charlie Sheen, Volta a Two and a Half Men, Ou Dois Homens Inês, O personagem Charlie Hopper, Voltará no corpo do irmão, Os produtores de Two and a Half Men, Ou Dois Homens Inês, Estão dispostos a tudo, Para que a série, Recupere um pouco a sua audiência, Prova disso, É que no capítulo, Que deve ser levado lá, É que no capítulo, Que deve ter sido levado lá, Ontem, Terça-feira dia 7, Ou segunda-feira dia 7, Nos Estados Unidos, Mostra a volta, O personagem de Charlie Sheen, Charlie Hopper, Só que no corpo, Espírito de Alan, Segundo a revista TV Guide, O espírito de Charlie, Aparece entrando no corpo de Alan, Logo após o Alden, Personagem interpretado por Ashton Kutcher, Decidindo ao piano que pertenceu ao personagem, Nas imagens difundidas pela CBS, É possível ver Alan vestido com a clássica camiseta de boliche, E o short de Charlie fumando o charuto, Com o estilo do Jeff, E a atitude de Charlie Hopper, Dizem que a cena, De Alan, Os Estados Unidos, De China, Pode ser repetida, Durante todo esse temporada, Muito obrigado pela companhia, A audiência, O jornal de Amorim, De São 1780, De hoje, Terça-feira, 8 de novembro de 2011, Fica para aí, De certeza que vocês, Um forte atraso, E até amanhã, Se vocês quiserem, Tchau pessoal, A gente se lembra aqui, Um guardiante da vida, A cobertura angelical contigo, Assim é, Abra, Fui! Fui!